DOLINHA! DOLINHA! Cadê você, DOLINHA? DOLINHA! DOLINHA? DOLINHA! DOLINHA, NÃO! NÃO! Poxa, DOLINHA, você vai deixar muita saudade. Eu aprendi muita coisa com você, minha amiga. Você me ensinou a ter bastante paciência e esperar a hora certa pra buscar o que eu desejo. Eu aprendi também com você que a gente precisa viver cada momento intensamente como se fosse o último. Pois a verdade é que realmente pode ser o último, né, DOLINHA? A partir de agora, eu prometo, vou dar menos importância a problemas bobos. O que importa mesmo é o ar que eu respiro e essas coisas. E até agora, DOLINHA, nessa sua despedida, você tá me ensinando a dar valor e aproveitar melhor os meus amigos. Eu vou fazer tudo isso, tá bom? Muito obrigado. Você foi uma grande amiga, DOLINHA. DOLINHA? DOLINHA? DOLINHA, você tá viva, garota! Que legal! Ah, DOLINHA, nossa, eu levei um baita susto. Eu achei que você tinha morrido, DOLINHA. Vem cá. Ah, DOLINHA, não me dá mais susto assim não, DOLINHA. Que isso? O que aconteceu? Onde você foi? Eeeh, DOLINHA. ? Noelle! Noelle! Legenda Adriana Zanotto